O que é isso? Eu vou cair no... Cadeiro. É isso, eu vou cair aqui. Ah, trolei. Tá, vamos cair aí! Acho que eu vou tentar cair no pinheiro. Eu vou 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 cair no pinheiro. Não. Ah, foda-se. Cadeiro aqui, pô. Fiquei a miss! Preciso de madeira. Puxa de madeira. Te nem aqui per- Aqui, aqui, tem nego em cima, tem nego em cima. No teto, no teto. Matei, matei. Para, para, para. Pera, deixa que eu mato, deixa que eu mato. Era? Peguei tudo que você quiser. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. O bazooka é minha. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui aonde? Tem alguém aí, patch. Tem alguém aí, patch. Eu não vi ninguém aqui ainda. Opa, foi tu que abriu? Tem uma bagunça. Ah, não tem nada decente. Não tem nada decente aqui. O Zé, eu tenho munição de bazooka. Pra te dar depois. Oh, calma aqui, que vai ter nego aqui por perto. Como é que eu tô vindo aqui catar a mesa? Contigo, contigo, onde, onde, onde? Morri, tô morto. É aqui, é aqui do meu lado. Para, para, para. Tô morto. Ele tá aqui do meu lado. Eu preciso de um rifle. Eu tô sem, tô sem doze. Eu tô com um rifle só. Peguei uma K agora. Tamo indo, Richard, tamo indo. Dentro da casa, dentro da casa, dentro da casa. Da minha casa? Sim. Olha, ele caiu na armadilha, ele caiu na armadilha do White. Boa. Ele morreu? Sim. Duas vezes na armadilha. Boa. Boa. Deixa que eu construí, deixa que eu construí. Deixa que eu construí. Não, foi bugado, isso. Muito pior. Ele matei o cara. Mas o cara, ele caiu duro? Caiu duro? Sim, sim. Ele, não, não. Ele morreu, dropou. Derrite com a armadilha e mandou ele de novo. Tá, mas calma que pode ter outros nego aqui na casa. Ou não? Achei. Floresta, floresta, floresta. Ele tá de alpe. 255. 255. 255. Tá aqui na minha frente. Tá atrás da... Eu tô sem visão dele, por causa que eu tô com folhas gigantes. Tu viu quantos? Eu tô indo lá nele. Alguém vem comigo? Tô indo, tô indo. Eu, Pestitor. Vamos, três. Vamos. Perdi ele de visão. Achei. Aonde? Boa. Cara, nem... Fica até sniper aí, pô. Cara, nem sabe o que aconteceu aí. Nossa, velho. Dei dois tiros de... Alguém tem munição de sniper aí? Sniper, eu tenho. Tó. Fete. Eu tenho... Eu tenho doze, eu tenho doze também. Dá! Dez sniper da munição de lança granada. Aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Não, tem de lança granada. Retirando. Aonde, velho? WTF? Não sei. Não sei. A gente luteou tudo é feito? Acho que sim. Eu não fui não no galpão. No galpão a gente não foi no galpão. Eu lutei só? Ah, mas acho que eles foram ou não foram? O cara ali. A gente foi levantar. Ah, mas eu volto. Eu não saio de uma cidade sem lutear. Eu fui na parte da... É, vamos voltar. O galpão faltou ali. Eu tenho na mineração. Tem baú. É, na mineração tem item também. Vai ali que tem baú. Eu vou... O pet. O pet, tu vai aonde? Tô indo. Vou em todo lugar aqui. Dá uma averiguada. Aqui já foi. Aqui também. Tem baú. Acho que não é o galpão. Não foram o pet. Dá uma averiguada. Tô dando uma averiguada aqui. Mas não foram o pet. Tem baú ali. Deixa eu ver. Sim, sim. Eu achei uma missão. É, tem baú o pet. É, não foram aí. Sim, sim. Tem uma 12 aqui também. Ai, uma M4. Não, não é M4. É 12, velho. Por que que só tem 12 nessa merda? Ô, Vagabi. Você lutou todo o acelero? O pet é... Ah, o acelero sim. O acelero sim. O acelero sim. Não, o pet tá no copão. É, eu tô no lugar. Foda sim. É, foi. Veio assim. Tem um mini escudo aqui, mané. Mas eu deixei pra ti antes. Ah, sério? Tinha um cara aqui. Caralho. O cara tava camperando. Sei lá, ele me deu um tiro. Eu dei uma dosada na cabeça dele. Na real eu dei uma riflada. Uma riflada na cabeça. Riflada. Riflada. O português mandou saudades. Tem nego em 75. Tem sniper, por favor. Crania. Máquina. Aí, aí. Tem nego em E. Dois. Ah, o gurizada. Eu tô um pouco aqui atrás. Só pra ligar. Ninguém é isso, velho. Parece que eles me abandonam. Para de destruir. Para de destruir. Já vi, já vi. Já vi, já vi. Eles tão tretando. Calma, eles tão tretando. Vou pegar quase, vou pegar quase. Calma, eu tenho uma sniper aqui, velho. Não tenho medo de usar. Onde estão eles? Nossa frente. Tô lá na casa, Tony. Ali, ali o cara. Ali o cara. Pera aí, não atira ainda. Não na cara. Não na cara. Cuidado que tem mais outra. Cuidado que tem mais outra. Vai, vai. Ah, eu vi o cara. Eu acho que ele me viu. Calma, calma, calma. Eu vou catar. Ó, espera. Espera, espera o meu sinal. Ele tá vindo pra cá, o cara. Ó, tem lá. Não pegou o meu tiro? Tem. O outro tá muito miado. Não, beleza. Deixa eu catar... Ó, tem o... Chicken Little ali pro... Pet. Deixa eu catarço aqui pra mim. Não. É, eu tô sniper galinha. Chicken Little faz bem. Ó, tem a sua sniper pose aqui boa aqui. Ó, tem lança a granada aqui. Tá bom. Ó, eu tô com três kit, velho. Eu vou segurar os kit aqui, pode crer? Eu tenho um kit. Ô, Zé. Tu tem quantas balas nessa granada? Acabei de pegar uma lança de granada. Lança de granada? Seis. Ah, não. Pode ficar, relax. Eu tenho sete aqui, tá bom. Tem cara aqui. Tem cara aqui na frente. A gente sempre é assim. Peraí, 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 peraí. Peraí, rapidão. Deixa eu... Peraí, deixa eu só catar as coisas aqui dessa casa. É sério, rapaz. Aí, eu vi, eu vi. Ali, ali. Os cara não nos viu. Em W, em W, em W. Em W. Calma aí, velho. Eu necessito muito dessas balas. Não, velho. É. Ah, Richard. Tirou pra um. Me veja, cara. Não, Richard. Richard foi pra frente, gente. Foi na frente do tiro, Richard. Não, aí, tô muito errado. Tem uma mina aqui. Tô indo pra zerp pra vocês. Dropei um, dropei. Tô indo pra zerp pra zerp. Tô indo pra zerp pra zerp. Tô indo pra zerp pra zerp. Matei todos, matei todos. Matei todos pra zerp. Vou chegar. Preciso porque alguém me matou aqui. Eu fui matar o cara. Eu só vi o Richard passando na frente. Eu puta vida na hora que eu cliquei. Meu amigo. Sou eu. Onde? Não depende. Richard, tem kit aqui. Tu quer kit? Tem nego aqui na nossa frente. Eu sei, eu sei. Oh, Richard. Richard ou vagabes? Richard ou vagabes? Eu tenho slurp. Não, relaxa. Eu tenho kit. Eu tenho vários kits. Eu uso bandage. Eu tenho um slurp aí pra quem quiser. Dá um slurp aí que eu usei bandage. Tá. Vem cá, vem cá, vem cá. Tem na nossa direitinha aqui em cima do morro. Eu sei, eu sei. Eu escutei e eu tive que ir. Sim, sim. E tem um lá embaixo. Dentro da casa, lá, abandonada. Em cima do morro. Em cima do morro? Ele tem visão da gente? Não, não. Tá na direita. Ok. Pô, quem tem mini escudinho, sei lá, ajuda. Tô sem. Olha eles. Eles tão tentando aqui, grisado. Nossa, eu tenho um slurp. 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 Cadê esse slurp? Cadê esse slurp? Cadê esse slurp? Eles tão lá. Eles nem perceberam que eles tão aqui. Eles tão aqui. Calma, calma, calma. É aqui reto, né? Aqui na nossa frente aqui. Na casa abandonada. Eles acabam de matar um. Só tem eles. Eles devem estar tudo enfraquecidos. Calma, Pat. Calma, Pat. Tu tá de moita, Pat. Tu chama... Tu chama muita atenção se tu caminha. Tô quieto. Nossa. Cadê eles? É que eu não tô vendo o time. Eles tão na casa abandonada. Onde, velho? Tem uma casa gigante. Sim, mas não tão ali não, cara. Sim. Tira o que quiser. Tão sim, tão sim, tão sim. Tão sim. Mas um cara aqui. Ele não saiu daqui. Não, não. Richard, Richard. Não inventa, cara. Não inventa. Tem mentira lá. Nossa. Sim, ai. É, foi... Foi, né, gente. Só cai e finge que a gente não tomou esse tiro. Foda-se. Ali os cara. Atiraram em mim. Eu vi, olha lá, olha lá. Eu vi, eu vi. Eu roubei um deles. Boa. Jotei. Tem um ao redor da montanha. Fora da montanha. Tem um louco aqui... Tem um louco aqui embaixo. Ali, ele construindo ali, zoeira. Ali do teu lado. Viu, né? Abaixo de ti. Tem um atrás da pedra, atrás da pedra. Tem. Boa. O atrás da pedra tá tretando. O atrás da pedra tá tretando. Tá tretando. Tava tretando. Ele tava tretando com o cara que a gente acabou de matar. Toma cuidado. Tem um cara... Se vocês conseguirem ir ali na... Na... No loot da esquerda. Ah, verdade. Toma cuidado também que ele provavelmente vai ir pra esquerda. Onde é que o cara tá? Fala a posição que eu não sei. Esquerda. Embaixo. Embaixo. Embaixo de vocês. Embaixo de quem? É. Ah, não tá aqui. Eles estão... Não, eu tiro. Eles estão aí pra baixo. Eles estão aí pra baixo. Ou eles estão na nossa frente. Nossa aí, figurizada. A gente tá muito fodido. Não, tá perto, tá perto. Mas só que a gente tem que ter essa aqui. 47 segundos por céu. NNW, NNW. Construindo. Tu viu né, Richard? Richard, tamo contando contigo. Tu é maluco, velho. Os caras tão... Tão vontade com nós aí. Ah, fodeu. A gente vai se foder muito. Ou tem uns caras... Ah, quem vai se foder... Ah, se for a gente se foder ou você tá fazendo medo. Vai pro morro, vai pro morro da direita. Vai pra direita, vai pra direita. Vai pra direita. Os caras tão aí, os caras tão aí. Na direita. Onde? NNW. NNW. Ele nos viu, velho. Ai, eles viram sim. Eu e fio. Nice. Matam um, matam um. Tem mais. Tá meando, tá meando, tá meando. Calma que eu tô atacando nessa granada. Tô defendo pro risco. Tô defendo pro risco. Tô defendo pro risco. Ai, eu caí no safe. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Onde estamos? Muito bem. Matei um. Matei um. Um dropou. Morreram tudo? Morreram. Acho que tudo. Já fiz. Só vai, só vai, só vai. Só vai, só vai, só vai. Ok, né, time. Subi aqui no moço, subi aqui no moço. Tão ali. Tão ali. Sobi aqui, os caras tão tentando. Eles acertaram. Eles estão aqui, estão aqui. Tão onde, time? Ai, eu vi os caras aqui. Tão ali. Os caras aqui. Tenta correr pra cima. Primeiro, pessoal. Matei um, matei um. Tem outro, tem outro. O cara me viu, o cara me viu. Tá ali, tá ali. Eu vi, eu vi. O cara tá relando o outro. Tem um aqui embaixo que eu derrubei, quase derrubei. Matei, matei. Lindo, lindo, lindo. Tem mais um, tem mais um, eu acho. Ah, tem sim, tem sim, tem sim. Ah, tem. Nossa, cara. Nossa. Tirei tudo escudo do mundo. Ah, esse meio. Oh, sniper dentro da areia pra quem quiser. Calma, eu quero, mas relaxa. Vagabre, eu vou precisar da tua... Eu também preciso. Eu só tenho dois kits. Eu tenho um kit, eu tenho um kit. É nóis contra três, time. Os caras tão na cidade, não. Não sei. Ah, os caras tão ali na cidade. Não sei. Eu tenho um minuto escudo aqui. Vou ter que usar dois. Eu também vou querer. Vou dar pausa aqui que eu não preciso. Oh, quem tem bala de lança e granada, por favor dá pra mim. Por favor. Deixa eu ver. Cara, eu tenho... Nossa, eu tenho oito aqui, pode vir. Tá aí, pet. Nice. Já tá aqui em cima. Quem quer escudo aí? Pet? Não. Zé! 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 Bala! O cara me deu uma bala linda! Perda! Ficurizada, eu mei muito! Quando a gente fala pro Patch não avançar, ele avança! Mas foi tu que falou que era pra mim ir contigo! Tu tava avançando, eu avançando! Opa, matei um! Pede aí, Patch! Não, sem problema, sem me matar, não me importa! Tem aqui atrás, aqui atrás! Embaixo, totalmente embaixo! O cara tá tirando em mim! O cara! Matei, matei! Linda, pessoal! Não, estrategia! Eu sirvo de isco, vocês aglomeratei! Estrategia, guys! Estrategia! Nice, nice coisa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!